Seja bem-vindo ao Marista Chapecó, um colégio cheio de vida, onde espaço para o aprendizado é o que não falta. Quem chega aqui é recebido com toda a atenção na nossa central de relacionamento. Os alunos da educação infantil são livres para explorar o mundo à sua volta de um jeito lúdico e acolhedor, exercitando a criatividade, a investigação, o gosto pela arte e a curiosidade. Mas tudo sempre com acompanhamento próximo e muita segurança. A gente sabe, os alunos do Ensino Fundamental do Marista amam aplicar na prática tudo o que aprendem. E aqui eles são incentivados a experimentar e aprofundar sua visão de mundo com muita autonomia. E chegamos ao Ensino Médio. Claro que o ritmo é forte e tem foco nos resultados do vestibular. Mas no dia a dia, a gente não esquece dos valores humanos e muito menos do projeto de vida dos alunos. No Marista Idiomas, as crianças e jovens aprendem inglês com uma metodologia imersiva e lúdica. Vamos muito além de conversação e escrita, preparando para exames internacionais como os de Cambridge. Experimentos, descobertas e muita investigação. Tudo isso acontece nas aulas de ciências no nosso laboratório. Com a tecnologia educacional aplicada nas aulas, o aprendizado fica mais dinâmico e interessante. Assim, desenvolvemos o raciocínio lógico dos alunos e aproveitamos uma linguagem que já é natural nessa geração. Esportes individuais, coletivos, aulas de educação física, atividades recreativas, complementares... Ufa! Muita coisa acontece aqui nos nossos ginásios e quadras. E entre elas, várias maneiras de descobrir interesses e desenvolver talentos. Muito mais do que pontos de encontro. De conversas e trocas de ideias, os nossos pátios e corredores são lugares onde o descanso e os laços de amizade são valorizados. Os nossos alunos são incentivados a comer bem e fazer refeições gostosas e muito saudáveis. No nosso bosque, os alunos podem respirar o ar puro, sentir a grama e ter muito contato com a natureza. Também cuidamos da saúde e do bem-estar de toda a família marista. Por isso, a nossa enfermaria está sempre a postas. Ampla, iluminada, confortável, equipada e cheia de conhecimento. Dá vontade de ficar horas e horas aqui na nossa biblioteca. A nossa capela é um lugar especial para celebrar a vida, a espiritualidade e se conectar com a interioridade. E é claro, está sempre de portas abertas para todos. A sala de música contribui para a formação cultural musical dos alunos por meio das aulas regulares de musicalização do infantil ao fundamental. E chega ao fim a nossa visita. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima, volte sempre!